E viva a porta Melhor E viva a porta O homem que diz a mentira É amigo de todos os homens Contiras corrompem a classe Os velhos corrompem os jovens A vida do nosso passado Tem dias que foi a verdade E os fatos estão a ser vistas Contiras que falam a cidade O presente, o presente é verdade O homem é, o homem é Detreta aqui O homem é, o homem é O velho que conta histórias O velho que conta mentiras As leis que definem a justiça Verdades de padres e tias O velho que diz a mentira O velho que ganha dinheiro O mundo de outros são rios O velho que conta mentiras 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 Obrigado.